O segredo para receber um vinho novo é a estalha ser cheia, vamos ser cheios do Espírito Santo até transbordar Porque quem vive uma vida cheia do Espírito Santo, vive milagre e provoca milagres Eu quero profetizar, como está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 2 A terra está sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas Tudo, e áreas da sua vida que está vazio nesta manhã, vai encher Gênesis capítulo 1, verso 3, disse Deus, haja luz, e houve luz, é o mesmo que transformou a água em vinho numa festa Ele é a luz do mundo, não vai ter escuridão em áreas da sua vida, porque hoje eu profetizo, haja luz E é necessário entender, que somos filhos de Deus, servo do Deus Altíssimo, e não tem que ter escuridão na nossa vida Mas é necessário ser cheio do Espírito Santo